Fortaleza pode fechar com craque do Botafogo. Para muitos o principal jogador do Botafogo, Tiquinho Soares já caiu nas graças da torcida do Glorioso. O atacante chegou ao clube no meio da última temporada e, desde então, soma 19 jogos disputados, com 8 gols e 3 assistências. O jogador não atuava no futebol brasileiro desde 2014, quando deixou o Lucena. Durante o período, passou por Nacional, Vitória SC, Porto, Tianjinteda e Olimpiagos. Foi em Portugal onde mais fez sucesso. Agora, em pouco tempo, Tiquinho já começa a despertar as atenções de outros clubes, sendo o Fortaleza, um deles. Segundo Sormani, o Fortaleza estaria preparando uma investida para fechar com o artilheiro. Jorge Nicola, por sua vez, repercutiu em um de seus vídeos de que não vê chances do negócio acontecer, visto que Tiquinho está muito feliz no futebol carioca e, neste momento, a situação financeira do Botafogo é melhor que a do Fortaleza. Tiquinho Soares está com 32 anos e assinou contrato com o Botafogo até o meio da temporada de 2024. E aí, torcedor do Fortaleza, o que você acha dessa briga pela contratação de Tiquinho?